O Corpo de Bombeiros resgatou um homem que estava no leito do Rio Arrudas. Nessa manhã, aqui na capital, segundo testemunhas, ele teria sido jogado lá dentro por causa de um BO financeiro, ou seja, dívida. Balança! O resgate foi registrado pelo helicóptero da Record TV. O homem caído no leito do Ribeirão Arrudas é atendido pelos bombeiros. Ele é colocado em uma prancha, imobilizado e içado com cordas. Um trabalho complexo e cuidadoso para evitar que a vítima esbarre nas paredes do Ribeirão. Pelotão nosso aqui do lado, passou um pessoal lá falando que tinha uma pessoa dentro do Ribeirão Arrudas. Aí veio um sargento lá verificar, aí confirmou o fato. Era mesmo, ele estava conversando, falou antes que sentia dor. Uma faixa da Avenida do Contorno, no sentido centro, foi fechada para o trabalho dos bombeiros. O homem tinha vários ferimentos, inclusive na cabeça, mas estava consciente e reclamava das dores no corpo. A pessoa que pediu ajuda ao corpo de bombeiros teria informado aos militares que a vítima é um morador de rua. Ele teria sido jogado no leito do Ribeirão Arrudas. A vítima foi colocada em uma ambulância, onde seguiu para o hospital. Durante o resgate, flagramos este homem atravessando sobre uma das vigas do Arrudas. Não houve com medo de atravessar, não? Agora há 30 anos aqui, não tenho medo, não. Já vi muita gente morrer, cair, machucar. Ele diz que conhece a vítima e explica o que pode ter acontecido. Dívida. Quando deve, tem que pagar. De um jeito ou de outro. Atrás de morro tem morro.